Música Para este suporte nós usaremos apenas duas conexões de 40mm tipo T ou então dois joelhos Eu usei os T porque eu já tinha e achei mais legal do que com os joelhos Um pedaço de cano de 40mm com aproximadamente 30cm Dois pedaços com 5cm e dois pedaços com 8cm E tinta spray Com este método aqui que eu fiz, a gente pode ou colar, utilizando cola de contato Ou a gente pode parafusar no meio do cano, por dentro do cano a gente utiliza o parafuso Assim como eu já fiz luminárias e outros itens que estão aqui no canal Agora é só aquecer, fiz vários cortes com 2cm da borda aproximadamente Agora a gente dobra tudo para dentro Música Pessoal, aqui também eu dei uma lixada, que é para colocar e tirar mais fácil Beleza? Não precisa ser tão fixo assim Aqui eu cortei duas tirinhas de 2cm para fazer o acabamento Pessoal, aqui eu vou utilizar o vermelho e tal Para combinar com o suporte de copos descartáveis de café e de água Que eu já tenho, tá? Então, caso você não tenha visto e queira fazer É só clicar nesse link aqui em cima ou aqui na descrição também vai ter Bom, lembrando que um desses lados ele foi lixado, tá? Então ele entra e sai bem fácil, ó Que é para a gente trocar o papel E aqui também os encaixes Eles têm que ser deixados É para ficar bem fácil aí da gente retirar A vantagem de utilizar aqui a cola de contato É que pode colocar em qualquer lugar Não precisa ser só aqui no vãozinho aqui do piso, tá? Qualquer lugar aqui você pode colar Se você quiser mudar de lugar também É só retirar a cola com solvente E aí 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 Tchau, tchau.